O que é isso? exacerb numero um número também sabe até ahis da realman não é? muito bom ê a este agobi ios ensaiores ios ensaiores ?" 설öööö VereiníRoö Stephani ios ensaiores O que é este? Não sei, ele dizia que era Isabelinha, mas não é. Não pode ser. Olha aí, os ensaiores. Ela é um choro. Olha quem é, Márcio? Seu Vicente. O hotel, praticamente, é um banho de final. Cortes cabelo. Hã? Cortes? Não é um choro, não é um banho de final. Não é um choro, não é um banho de final. Olha aí. O hotel, onde é um banho de final. Com o professor, no cara, é um banho de final. Amém. 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 Está a ver, né? É só um bolsaco É só um bolsaco É só um bolsaco Tem de moleque Então, vou ser três marchas que ocorrem. Esta é a seguir a paine e depois é a vermelha. Então, vou ser mais do fundo, não vou ficar o baixo. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Puxina de ser que esta merda é. Já vai. 19. Puxina de ser que esta merda é. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL